A Polícia Militar desenvolveu duas aplicações para permitir à população acionar o serviço de emergência, seja o 90, seja o 193. Depois de você baixar o aplicativo e fazer um cadastro, você tem algumas ocorrências disponíveis para você acionar o serviço de emergência. Quando o cidadão utiliza a aplicação, ele consegue acionar o serviço de emergência de uma forma mais rápida, porque ele não precisa ligar o telefone de emergência, seja o 90, seja o 193, e aguardar o atendimento e falar o que está acontecendo. O aplicativo já vai lhe ofertar algumas perguntas que ele vai respondendo e ao confirmar no final a ocorrência, automaticamente gera essa ocorrência para o militar que está lá na ponta da linha conversando com a viatura que atende aquela região. É uma agilidade que o cidadão vai ter. Legenda Adriana Zanotto